E durante a manhã desta sexta-feira, o Sintep, juntamente com o Sinacef, esteve realizando uma importante paralisação, uma manifestação aqui em Pontes Lacerda, contra a reforma da Previdência. Do meu lado está o senhor Benhur, ele que fala com a gente neste momento. Esse é o momento de vocês correrem atrás dos direitos, brigar pela reforma da Previdência, que muitos são contra esse ato. Olha, quando nós falamos de sermos contra a reforma da Previdência, significa que nós somos a favor da cidadania, da dignidade do povo brasileiro. O contribuinte paga o seu imposto, o contribuinte trabalha muito e ao final da sua vida, com esta reforma, se for implantada, nós vamos lutar muito para que ela não seja implantada, o povo terá uma indignidade na sua velhice. Por isso nós estamos aqui para lutar pela dignidade. Entendemos que determinadas pessoas possam não compreender, mas nós entendemos, porque nós somos povo, nós sentimos na pele o reflexo de tudo que isso vai acontecer. A manifestação dos servidores da educação, como também trabalhadores de empresas privadas, percorreu diversos pontos de Pontes Lacerda. Saíram aqui da Praça Miguel Gajardone, percorreram a Avenida Bom Jesus, a Avenida Marechal Rondon, pararam em frente à Prefeitura, onde também realizaram um ato bastante importante. E a presidente do Sintep, a Idinabel, ela aproveita para agradecer as pessoas que compareceram nessa tão importante paralisação, no qual as pessoas estão brigando por direitos conquistados há muitos anos, que agora está sendo tirado pelo governo federal. Idinabel, momento esse de muita satisfação, as pessoas atenderam o chamamento e vieram nessa manifestação contra a reforma da Previdência. Com certeza, se não fossem nossos alunos, nossos professores, nossos gestores, nós não teríamos feito um movimento tão organizado, tão bonito que foi hoje de manhã, aqui na paralisação do dia 28, contra a reforma da Previdência. Em nome de todos os diretores, de todas as instituições de Pontes Lacerda, eu quero dizer o nosso muito, nosso muito obrigado. É a vocês, é a sociedade e é unidos que vamos dizer não, que vamos parar essa reforma da Previdência. Essa retirada dos nossos direitos, porque nossos direitos foram conquistados com muita luta, com muito suor. E nós estamos aqui hoje representando a classe trabalhadora, a classe que se nós pararmos, a sociedade para. Porque depende do nosso trabalho, do nosso suor, do nosso dia a dia. E os nossos alunos, eles entenderam o nosso recado. Mas isso foi trabalhado nas escolas ontem. Ontem, quinta-feira, todas as instituições de Pontes Lacerda, trabalharam a reforma da Previdência. Para que nossos alunos levassem para suas casas e levassem o nosso recado. Para dizer não, porque eles serão sim atingidos. Imagine eu, professora, de 43 anos, você atingida, imagine o nosso aluno que tem 16. Eu com 95 anos dando aula. Agora você imagine. Não tem condição nenhuma. É por isso que nós paramos hoje. Nós cruzamos nossos braços. Não porque somos vagabundos. Não é isso não. É para dizer não. Não à retirada dos nossos direitos. E eu fiquei muito, mas muito feliz em ver tantos alunos, a sociedade escolar toda unida hoje no nosso movimento.